O meu objetivo é te encantar, um dos meus motivos é te motivar O topo me espera, eu vou alcançar Porque assim tem me ajudar, sou popular e ainda melhorar Na composição, serei tipo China, estou, estarei sempre na evolução Sem noção, somos criticados, mas cada critica usa-se como motivação Pensa o que tu deve se não faz aquilo que dentro de ti achas mal Já andei com pessoas que dizem a humildade está acima de tudo, mas não são Contalhos nem só do que também não gosta de lidar Bro, então não para, mas melhor então não se compara Seja um negro com a linguagem clara, acredita, vai lhes dar na cara Acham que as pessoas te imitam, demonstrando a tua humildade Quem muito sabe, mas poucos praticam, porque esse hábito muitos não invistam Mas nada bro, até do sucesso, depois é que vou pousar como os grandes bro Só quero dar os sucessos meus e saúde, mas nada bro Esse é o mau objetivo, esse é o mau objetivo, esse é o mau objetivo, o mau objetivo Sacrifício é a base do sucesso nega, ou descreve A vida que leves é muito difícil, mas vai vencer Um lindo sorriso no rosto da mão sem mamar, chama de ver Mas hoje em dia a minha já não tá, acaba por falecer Eu tô atrás do sucesso, mas com o som ante a batalha eu sei que o sucesso vira atrás de mim Alba e creio que sim Pausa Não se faz tudo num só dia, mas algum dia não deixa pra amanhã talvez seja até o fim Por isso eu tô roubando na estrada bro Atrás do sucesso, depois é que vou pousar como os grandes bro Só quero dar os sucessos meus e saúde, mas nada bro Esse é o mau objetivo, 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 o mau objetivo Contra a estrada bro Até do sucesso, depois é que vou pousar como os grandes bro Só quero dar os sucessos meus e saúde, mas nada bro Esse é o mau objetivo, 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 o mau objetivo Contra a estrada bro Sucessos, mel, saúde e mais nada, bro Esse é um mau objetivo Com o penas de nada, bro Até meu sucesso, depois é que vou pousar com meus bradas, bro Só quero dar os sucessos, mel e saúde e mais nada, bro Esse é um mau objetivo Esse é um mau objetivo Esse é um mau objetivo, mau objetivo Tepemius, que nem o prodácio